A Viela Toda Manhosa Toda carinhosa Metendo romance Olho no lance Mas hoje ela não tem chance Não tem chance de ficar sem mim Nesse papo eu caio facinho E até falo pro meu coração Hoje não, hoje não, hoje sim Eu não tenho moral nem pra reclamar Do estilo de jogo cagai do Neymar Pois toda vez que você vem com esse papinho Eu sempre caio feito um patinho O meu coração é igual ao meme do Neymar É só ouvir tua voz vindo me falar Que tá com saudade que ele cai Pede falta Falta pouco pra eu deixar de sentir sua falta Ai, 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 ai Eu vou cair só dessa vez Depois não caio nunca mais Ai, 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 ai Se quer besteira Prometer Se o meu coração é cai, cai Ai, 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 ai Não tem chance de ficar sem mim Nesse papo eu caio facinho E até falo pro meu coração Hoje não, hoje não, hoje sim Eu não tenho moral nem pra reclamar Do estilo de jogo cagai do Neymar Pois toda vez que você vem com esse papinho Eu sempre caio feito um patinho O meu coração é igual ao meme do Neymar É só ouvir tua voz vindo me falar Que tá com saudade que ele cai Pede falta Falta pouco pra eu deixar de sentir sua falta Ai, 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 ai Eu vou cair só dessa vez Depois não caio nunca mais Ai, 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 ai Se quer besteira Prometer Se o meu coração é cai, cai Ai, 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 ai Eu vou cair só dessa vez Depois não caio nunca mais Ai, 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 ai Se quer besteira Prometer Se o meu coração é cai, cai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Um der, um der, um der, um dererê O meu coração é cai, cai De Ander, um er затем Ai, 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 ai Amém O meu coração é pequeno em Fortaleza Rap bei